Em meio à denúncia de assédio sexual envolvendo o presidente da CBF e a crise entre a Comissão Técnica, a seleção brasileira já está no Paraguai para enfrentar a seleção do Paraguai. O jogo é o último antes do início da Copa América aqui no Brasil. Depois de sinalizar que vão disputar a Copa América, os jogadores vão divulgar um manifesto crítico à realização do torneio aqui no Brasil. O anúncio deve ser feito antes ou depois da partida contra o Paraguai, válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Depois de realizar um treino, a seleção embarcou em um voo aqui no aeroporto de Porto Alegre com destino à Assunção para o confronto desta terça-feira. Será o último desafio, antes da polêmica Copa América, que gerou crise política na CBF e dor de cabeça ao treinador. Em entrevista coletiva, Tite disse que estão focados no Paraguai. O tempo das manifestações é o nosso tempo, aquilo que nós entendemos ser correto. E quando eu falo nós, ela é a Comissão Técnica, eles são os atletas. Nós temos orgulho daquilo que a gente faz, eu tenho orgulho muito grande. Já em Brasília, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que não vê risco na realização do torneio sul-americano. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, defendeu a sede do campeonato no Brasil. Ele ainda atacou o treinador da seleção, que teria apoiado a postura dos jogadores em não disputar a Copa América. Eu sou do tempo que o jogador de futebol, quando era convocado para a seleção brasileira, era considerado uma honra. O técnico não quer mais, o Cuiabá está precisando de um técnico aí, não está? Então, leva lá, sai, pede o boné. Eu acho que isso é uma discussão, nesse momento, totalmente desfuncional. Enquanto isso, membros da diretoria da CBF e conselheiros se reuniram na sede da Confederação, no Rio de Janeiro. O motivo foi discutir a denúncia de assédio sexual e moral contra o presidente Rogério Caboclo, afastado por 30 dias. Quem assumiu o cargo foi o vice-presidente mais velho, Coronel Nunes. Caso Caboclo seja afastado em definitivo, uma nova eleição será convocada.